Senhoras e senhores, hoje eu trago pra vocês uma teoria, que na verdade teoria não tem nada, né? Mas hoje em dia não pode afirmar mais nada. Se você vê que a grama é verde, se você falar que a grama é verde, você pode ser preso. Então hoje em dia a verdade ela se tornou relativa. Posso ser um golfinho aquático, posso ser um megazord, posso ser o que eu quiser, né? Pois bem, senhoras, hoje trata-se de uma história alternativa, que retrata a história da humanidade. Pra mim, eu tenho como verdade, tá? E nós vamos entender o porquê os seres humanos, quando Deus criou Adão e Eva, tinham 60 metros de altura, e porquê a Terra era muito maior do que agora. Vocês vão entender o porquê isso tem a ver com o relógio Cronos. Eu vou trazer algumas evidências que comprovam aquilo que eu tô falando pra vocês, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, um recadinho rápido pra vocês. Se você não conhece o conteúdo prêmio, eu recomendo que você conheça. Porque é uma das únicas maneiras de você desatar essas amarras horrorosas do sistema. Você aprende sobre o Bitcoin, sobre marketing digital, marketplace que é o Mercado Livre, que é a ONX, a Shopee, que é o Amazon. Você aprende excelentes profissões empreendedoras que vão alicerçar a sua vida. E lá no nosso veículo de comunicação oficial, nós já estamos chegando pelo menos no 50º testemunho de aluno que teve resultado. Inclusive, essa semana, eu acabei de publicar 5 alunos que falaram, ó, eu obtive o resultado financeiro com o Mark, eu obtive o resultado financeiro com o Marketplace e eu obtive o resultado financeiro com o Bitcoin. É só você entrar no nosso veículo de comunicação oficial. Eu, pessoalmente, dou aula pros meus alunos, eu passo o meu contato pessoal. São 3 anos de acesso e suporte e é limitado a apenas 20 alunos. Eu não dou aula pra 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, apenas pra 20 pessoas. Então, quem quiser conhecer, confere se ainda tem vaga, tem um link embaixo na descrição, tá bom? Pois bem, olha que coisa interessante. Esse aqui é um filme onde, olha que coisa interessante, a televisão, na verdade não é nem as pessoas, a televisão fez uma propaganda que o mundo está acabando, que os recursos do mundo estão acabando, e que em breve a humanidade vai sofrer, assim, enormes consequências. Então, a televisão fala que o mundo está acabando. E aí, as pessoas ficam desesperadas e apareceu um cientista que consegue reduzir o tamanho das pessoas. Mas que coisa coincidência, né? Aí, esse filme trata-se disso, ó. O cara está lá, né? Ele vai dar uma entrevista e ele reduz o tamanho das pessoas. E aí, o que acaba acontecendo aqui é o seguinte, ó. Um único biscoitinho de wafer vale 100 vezes o tamanho do pacotinho menor. Então, quando você reduz o tamanho das pessoas, você acaba gastando menos recursos. E aí, essa é a maneira de salvar o planeta. Pois bem, senhores, eu não vou dar spoiler sobre o filme, não vou falar o que acontece, porém, uma coisa eu preciso falar. O ator principal que fez esse filme, ele descobre que foi enganado. Isso é no começo do filme, tá? No começo do filme, ele descobre que foi enganado por uma elite mundial e o mundo não estava acabando coisa nenhuma, que os ricos queriam se desfazer dos pobres. Os ricos queriam uma maneira de se livrar dos pobres. E aí, eles não podiam dar cabo nos pobres, então eles reduziram os pobres e as pessoas com menos prestígio. Esse é o filme, meu irmão. Esse é o filme que retrata exatamente a sociedade. Por exemplo, no caso do Almirante Rígis de Barnes, que visitou a Antártida, aquele livro The Smoke God, O Deus Fomegante, entre Júlio Verne e suas viagens à Antártida, uma série de exploradores retratam as mesmas coisas. Que seres humanos, de uma estatura muito maior, 4 a 6 metros, residem na Antártida. Então, eles são os controladores do mundo. Então, basicamente, a elite mundial mantém a sua estatura e reduz o nosso tamanho. Deus, quando criou os seres humanos, Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus criou os seres humanos da sua imagem e semelhança. E, junto a isso, os seres humanos tinham a mesma estatura dos anjos. E, curiosamente, é a mesma estatura da Nova Jerusalém. O muro da Nova Jerusalém, segundo a sua medição, tem 60 metros de altura, que é a mesma altura dos anjos. Um anjo tem 60 metros de altura. Ele pode se manifestar de uma forma menor, 1,70 metros, por aí. Mas ele tem 60 metros de altura. E os seres humanos também tinham 60 metros de altura quando foram criados por Deus. A Terra era muito maior do que nós estamos falando hoje. Uma escala pitoresca. Não dá nem para poder mensurar de tão grande que era a Terra no passado. Porém, é como eu falei, nós vivemos num sistema blindado. Você não consegue perfurar esse domo que está no céu e você consegue confirmar isso através de operações militares, como o Fishball, operações onde o exército americano tentou fazer um buraco no céu e não conseguiu. Você consegue... Também tentaram fazer uma perfuração para baixo. Foram os russos, os soviéticos, fizeram um experimento e também não conseguiram. Nós vivemos num sistema blindado. Aí eles tentaram perfurar de lado, mas no dia não congelou tudo. Então, basicamente, não tem para onde correr. E parcialmente, aí que entra a coisa. O domo está diminuindo de tamanho. Cada tempo que se passa, o domo está diminuindo de tamanho. Então, o diabo, o que ele faz? Para ele poder ganhar tempo... Porque esse é um jogo que o diabo... Nós sabemos que o diabo não vai ganhar. Mas na cabeça do diabo ele vai ganhar, porque senão ele não tinha investido tudo o que ele investe. Para ele ganhar tempo, o que ele faz? Ele está reduzindo o tamanho dos seres humanos. Então, por exemplo, na era pré-diluviana, antes do dilúvio, os seres humanos tinham 60 metros. Mas aí começou aquela multiplicação, começou a vir os colossos, os seres de 3 quilômetros, de 3 mil metros de altura, começou o processo de hibridização, tecnologia avançada e desenfreada. E aí o mal se assolou no mundo de tal maneira que Deus preservou a vida de Noé. Pois bem, após o dilúvio, houve uma nova reestruturação da Terra. Houve uma inversão magnética, uma nova estruturação da Terra. Nessa nova estruturação da Terra, o ar ficou mais rarefeito. Então, os seres maiores não conseguiriam sobreviver por longos tempos. Então, o ser que vivia mil, dois mil, três mil anos, segundo o seu calendário, não consegue mais passar tanto tempo. Então, a expectativa de vida, ela reduziu. Inclusive, a Bíblia fala isso. Por causa da maldade do homem, meu espírito não contentará com ele por mais de 120 anos. Essa data é uma data que foi adulterada na Bíblia, isso é muito mais do que isso. E aí, basicamente, o que acontece é o seguinte, os seres humanos foram reduzindo de tamanho após o dilúvio. E conforme foi avançando a civilização, ocorrendo essas conquistas, Lee Holt tentando dominar o mundo, todas essas grandes conquistas, os seres humanos, o domo foi cada vez mais se contraindo. A ponto de que a humanidade, que tinha 50 metros, 60 metros, 60 metros de altura, simplesmente passar a ter 20 metros. E aí, nós temos uma civilização que há 500 anos atrás, que se chama Tartária. Eu vou mostrar algumas, mas antes de eu me aprofundar nesse assunto, porque a gente tem muita coisa para falar, mas antes de eu me aprofundar nesse assunto, a última civilização precursora nossa que deixou de existir é a civilização de Tartária. E os seres humanos, eles tinham por volta de 4, 6 a 8 metros de altura, com o QI super inteligente. Esse foi um dos últimos resquícios dos seres humanos do passado. E esses seres humanos, eles conviviam com os seres humanos menores. Os seres humanos menores, eles são resultados de uma coisa que eu não posso falar aqui, infelizmente é censurado. mas foram reduzindo tanto a altura do ser humano como a expectativa de vida, foram reduzindo, tornando os seres humanos mortais. Nós fomos criados para sermos imortais, mas devido ao pecado, foi cada vez mais sendo corrompido. Então, o que acontece? Lá no... Depois eu mostro outros vídeos, estou preparando o conteúdo. Mas a gente vê imagens, o tempo todo, o tempo todo, imagens, portas gigantes na Europa. Para quem é que uma porta é gigante? Não só porta dentro do lugar, olha o tamanho dos seres humanos do passado. Eles eram totalmente discrepantes, inclusive o gigante Hugo é real, documentado com data de nascimento, com filmagem, gigante Hugo com quase 5 metros de altura. Então, assim, documentado, documentado. Então, é uma estatura gigante, gigante. E foi acabando, foi acabando. E aí a elite mundial foi ocultando essa história, essa história dos gigantes, foi ocultando, tá? E aí ninguém mais sabe sobre os gigantes do passado. Mas os seres humanos, eles tinham uma estatura entre 4, 6 a 8 metros, tá? E hoje, olha aqui, o cara pescando, olha o tamanho do ser humano. O nosso tamanho original é 60 metros. Nós é que viramos miniatura. Nós, como seres humanos, nós somos miniaturas. Por causa da maldade e iniquidade do homem, tá? Portas gigantes, portas gigantes. Olha o tamanho do ser humano no passado. É o tamanho das pessoas. Então, a coisa mudou muito. Aqui também, olha, o ser humano caminhando. Olha a altura do ser humano. Fotos antigas. Olha, fotos antigas. Olha o tamanho do ser humano caminhando. Então, assim, a civilização, ela foi dizimada pelo plasma. Houve uma inversão magnética. E, a partir dessa inversão, o ar ficou ainda mais rarefeito. Então, pessoas que têm acima de 2,50 metros, de altura, isso já é computado, tem falta de ar. Então, basicamente, a altura do ser humano, ela, basicamente, foi reduzindo, tá? Inclusive, o filme, o filme que eu vou mostrar para vocês, retrata basicamente isso, tá? Então, foram assim, olha, o tamanho do ser humano em comparação, tamanho, deixa eu pegar aqui, só para vocês verem, tamanho do ser humano em comparação, tamanho do ser humano. Eu vou voltar as imagens aqui, para vocês poderem ver. Olha o tamanho, olha. Deixa eu pegar algumas imagens aqui, olha. Ó, seres humanos maiores. Então, assim, a coisa foi mudando, foi mudando. Olha o tamanho dos carros, né? Ah, mas, e esses caras não dirigiam o carro? Está aí o carro, olha. Olha o tamanho do carro. O cara está sentado em cima da carvota de uma roda, velho. Olha para tu ver o tamanho do carro. Então, assim, as coisas foram reduzidas de maneira inacreditável. A Terra foi mal... Olha o tamanho dos carros. A Terra foi realmente modificada de tal maneira que ficasse imperceptível, tá? Que ficasse aí imperceptível aos olhos das pessoas. Pois bem, senhores, falado disso, agora que você tem uma noção que os seres humanos estão diminuindo de tamanho, a partir desse momento que você tem uma noção, vamos falar um pouco sobre esse filme, ó. Esse filme aqui, esse aqui é o ator principal, tá? Qual que é a importância desse filme? Por que eu gosto desse filme? Porque a ficção imita a realidade. Por quê? Porque eles pegaram a televisão, eles compraram a televisão, os jornais, e fizeram todo mundo acreditar que o mundo ia acabar, mas, na verdade, eles só queriam dar cabo aos pobres. E é basicamente isso. E aí, ó, as pessoas menores, elas vivem confortadas. E aqui, ó, mostra exatamente um pequeno reflexo de como que nós vivemos. Nós vivemos num acrílico, nós vivemos num domo. E as pessoas... Funciona... Essa grande... Essa pequena prisão que nós vivemos funciona melhor quando ninguém sabe que está preso, tá? Quando a pessoa não faz ideia que está preso. E aí eles falam que tem que cortar o cabelo. Você sabe por que que corta o cabelo no exército? Sabe por que que corta o cabelo em alguns lugares é requisito? Porque o cabelo, ele é uma lembrança. Se você não sabe, a elite mundial sabe muito bem. Se você pegar um caminhoneiro, o caminhoneiro, para ele fazer exame de admissão, ele tem que pegar uma média de cabelo nos últimos seis meses, cortar, né, isso na presença de um examinador, colocar no recipiente para ser analisado. E aí, através do cabelo, eles vão conseguir descobrir o histórico de drogas da pessoa durante seis meses. O cabelo é onde é registrado as nossas memórias. Então, quando a pessoa tem um cabelo maior, ela tem maiores lembranças. E quando tem um cabelo menor, tem menos lembranças. Então, assim, e outra coisa, o cabelo é a virilidade. Então, quando você entra no exército, tem que rapar o cabelo para quê? Para você ficar suscetível a ordens e para você esquecer o seu passado. Por isso que se corta o cabelo. Quando você é preso, eles fazem a mesma coisa, eles cortam o cabelo para você não ter virilidade na cadeia e para você esquecer o seu passado. Então, e outra coisa, é uma humilhação cortar o cabelo. Na Bíblia mesmo fala. Agora, eu não posso andar com o cabelo gigante aqui porque as pessoas, seres humanos, não estão preparados para aquilo que a Bíblia prega. Não estão preparados. Então, por exemplo, eu gostaria de deixar uma barba grande, pelo menos um metro, e o cabelo grande também. Mas, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para essa realidade. A gente tem que andar conforme a realidade. Gostaria eu de ter cabelo grande e poder cumprir com os requisitos bíblicos e ter uma boa lembrança, uma boa memória. Mas, infelizmente, eu não posso contar com isso. E acredito que também seja o seu caso. Se você trabalha, você pode até ser demitido por conta disso. Aí, eles tiram os dentes dos negócios e as pessoas ficam pequenas. Aqui, as pessoas ficaram pequenas. Aí, basicamente, é isso. O cara vive numa mansão, que na verdade é uma maquete, e vai vivendo. As pessoas vão vivendo a sua vida. Aí, o cara descobre, e aqui é importante, o cara descobre, a partir desse momento, que, a partir daqui, deixa eu mostrar aqui, tem uma outra parte aqui, vou colocar para vocês poderem ver, o cara descobre que ele foi enganado. E aí, que é a grande questão. Deixa eu centralizar a imagem. Olha aqui, ó. Aqui é o lado pobre, ó. Aqui é o lado pobre. As pessoas vivendo como se fossem ganholadas. E aí, o cara descobre que, na verdade, toda essa tramóia de ficar pequeno vem dos ricos. E, infelizmente, ele não pode fazer nada. Até porque ele agora está dentro de um sistema controlado pelos ricos. Ele está dentro de um sistema. Ele não pode sair. Ele não pode voltar a ser grande. Não tem como voltar a ser grande. É impossível. Então, basicamente, ele está dentro de um sistema que é controlado pela elite e ele descobre que a elite fez isso para retirar os pobres da terra. E aí, está aí, campeão. Está aí. Os caras tudo menor. Está entendendo? E aí, existe essa trama aí do filme. Eu não vou falar muita coisa, mas é basicamente isso. Ele percebe que os pobres estão sofrendo, se ferrando. E ele tenta conversar com o criador. Ele tenta conversar com o criador do ser humano em miniatura, mas não dá em nada. Basicamente isso. Não dá em nada. Então, assim é a vida dos caras que se reduziram de tamanho. Bom, é basicamente parecida com a nossa vida. Então, você imagina o seguinte. Tu pega lá. Tu pega lá. O plasma, ele petrifica tudo. Tu pega lá. Desde a origem do mundo para cá, o ser humano vai reduzindo de tamanho. Nós estamos com de 60 para 1,70, nós perdemos 98%, 97% a 98% da nossa altura. E outra coisa. Antigamente, o Sol, para poder passar por todos os continentes, por exemplo, ó, continente de Mu, Atlantis ou Atlântida, que a galera gosta de retratar. E todos os outros grandes continentes, Asgard, por exemplo, o nome não é Asgard, mas as pessoas se lembram como Asgard. Se todos os outros continentes, se você pegar o ciclo de navegação do Sol, é como se hoje o Sol demorasse sete dias para fechar o ciclo. Então, os caras viviam mil anos num momento que o ciclo era sete dias. Ou seja, sete mil anos. O ser humano não foi feito. Nós fomos criados como seres imortais para nem experimentar a morte. O que nos regaçou, o que nos destruiu, foi o pecado. E o pecado, ele dá autoridade para que o diabo se torne Deus da Terra. Essa é a verdade. O mundo inteiro já é um maligno. Teve que vir Jesus Cristo para salvar as pessoas. Esse mundo já está condenado. Então, o diabo se passa por Deus. A Bíblia mesmo fala. Fala muito bem disso. Então, basicamente, o que acaba acontecendo é o seguinte. Isso aqui é um excelente filme para retratar. Aí você fala assim, você está exagerando. Você está exagerando. Olha que filme interessante esse filme aqui. Isso aqui, eu acredito que é um seriado. Ele chama Under the Dome. Alguma coisa assim. Abaixo do domo, dentro do domo. Eu não sei como foi traduzido no Brasil. Mas, em seriado, as pessoas estão em uma pequena cidade. E aí, cai uma cúpula. Cai um domo em cima da cidade. E esse domo se fecha em um círculo. E aí, basicamente, eles não têm como sair. É impenetrável. Bala, foradeira, broca, avião, bomba. Nada penetra esse domo. Só que, até aqui, tudo bem. Só que o domo está reduzindo de tamanho. A cada revolução do sol, o domo diminui de tamanho. Isso faz com que os caras fiquem loucos lá dentro. que vai chegar um momento que eles não vão poder ficar ali. O domo está reduzindo de tamanho. Ele está arredando. O domo está arredando. Então, é o que aconteceu com a Terra. Tu pega a Lua. O que é a Lua? A Lua, hoje, ela é um reflexo, é um prisma, é um prisma do que é a Terra. Quando ocorrer a inversão magnética, a luz, segundo a lei da refração, a luz vai apontar para cima. não vai apontar para baixo. Então, o prisma, que é a Lua que nós vemos, não vai ver. Você não verá mais a Lua. A Lua, ela não é um objeto, ela é um holograma. Ela é um prisma. Aí você vai me falar assim, você está ficando louco. Espera aí, mas será que eu estou ficando louco? Sócrates, Platão, Epicuro, todos eles falaram que não tinha Lua na geração deles. meu irmão, Sócrates falar, Sócrates falar que não tinha objetos de ser, não tinha nada no céu, a não ser o céu aberto, não tinha Lua. O próprio Sócrates, no final da vida dele, sobrevivendo a uma revolução, ele descobriu que tinha uma Lua. Ele não tinha, ele viveu a vida dele inteiro, sem presenciar uma Lua sequer. Você nunca viu uma Lua. Então, os maiores filósofos da Grécia, antiga, a quais todo mundo gosta do baba-ovo, o cara disse claramente que nunca viu Lua. Então, o que acontece? A Lua é uma reparação do que é a Terra. Então, você olha para a Lua, você consegue ver continentes desenhados, oceanos desenhados, só que você pega uma pequena parcela. Inclusive, eu coloquei isso lá no meu, eu já falei sobre isso no meu blog. Deixa eu ver se eu consigo pegar fácil, fácil aqui para vocês, só para vocês entenderem aqui. Esse aqui é um dos meus blogs que eu falo aqui. E aqui eu mostro a Terra além da Borda, que na verdade o termo correto é outro. Mas aqui, basicamente é o seguinte, nós estamos nessa região aqui. Essa outra região com o dobro de terra, continentes extras, é exatamente a imagem de refração da Lua. Deixa eu ver se vai ter uma imagem aqui mais bem detalhada. É exatamente, está vendo aqui essa imagem aqui? Hiperbórea, tudo, é exatamente a Lua. Se você pegar o formato da Lua, olhar no telescópio e o mapa da Terra, é a mesma coisa, só que com o dobro de continentes. E aí você olha para o dobro de continentes, você fala assim, meu, e essas terras que estão aqui? todas essas terras são Asgard, que você chama, Atlantes, Lemúria, tudo quanto é canto que antigamente virava conto de mistério, está presente nisso aqui. Está vendo? Terras ainda não conhecidas. Terras ainda não conhecidas. E aí, é aquilo que eu venho falando. a refração que nós vimos é para baixo. O som, talvez seja muito avançado para você entender que existe um som negro. Talvez seja avançado. Eu não vou entrar nessa pauta agora para não gerar confusão. Você tem que estudar um pouco sobre hiperbórea para você entender o assunto. Mas basicamente a refração de agora está para baixo. Então, o reflexo, nós vimos o reflexo da Lua. Quando ocorrer a inversão, ninguém vai enxergar mais Lua nenhuma. Porque vai estar apontando para cima. Não vai ter mais reflexo. Aí nós vamos começar a ver o que está acima da gente. Assustador ou não. Então, por exemplo, começa-se a ter toda essa infraestrutura. Isso aqui eu mostro o sentimento que as pessoas têm. Mas basicamente você pega o formato da Lua e é exatamente isso aqui. A África, os continentes antigos, tem o Brasil também. E tu pega essa região extra aqui. Então, basicamente o dom ele está reduzindo o tamanho. Vamos voltar aqui ao vídeo para vocês entenderem. Ele está reduzindo o tamanho, o seu tamanho. E aí, qual foi a ideia do diabo? Como é que ele vai resolver esse problema? O diabo, ele quer ser dono do mundo. Como é que ele vai resolver esse problema? Já que o dom está reduzindo de tamanho, as terras estão reduzindo de tamanho, o que o diabo pensou? eu vou limitar o número de pessoas de nove bilhões de seres humanos na Terra. A partir de agora vão viver 500 milhões. Porque aí, quando o dom reduzir, esses 500 milhões vão conseguir viver. E outra coisa, vamos dar um jeito para reduzir o tamanho dos seres humanos. Então, a próxima geração, eu não posso falar muita coisa, mas a próxima geração ela vai ter um metro e meio, um metro e vinte. e a outra geração vai ter um metro e dez. Nós vamos chegar numa geração que vai ter 90 centímetros, 70 centímetros. Aí vai vir um Zeguela de 70 centímetros de altura usando um notebook ou um computador e vai falar assim, tá vendo, pessoal? Os seres humanos tinham um metro e noventa, dois metros de altura. Eles eram altos, eles eram gigantes. Vai vir um cara de 70 centímetros falando isso. Aí vai vir um monte de retardado mongol e vai chegar nos comentários e vai dizer assim, gigante, você tá maluco? É, um monte de gente que tem 70 centímetros de altura vai falar isso. Então, assim é a humanidade. Aqueles que com os olhos têm não querem ver. Como dizia o profeta Isaías, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Então, infelizmente, eu não sei se foi João Batista ou foi Isaías, mas é isso, as pessoas não querem. Então, infelizmente, é isso. E aí vai começar a reduzir o tamanho do dono. E aí a coisa vai ficando sinistra. Até chegar um momento que seja um momento crítico. Por isso, o diabo quer guerrear contra os céus. Por quê? Porque ele não tem muito tempo. O que é chamado de relógio Cronos é relógio do fim do mundo. E o relógio Cronos, ele não marca a data que nós conhecemos. Ele marca o início da humanidade e o fim da humanidade e o relógio para o juízo final está chegando que a Terra está diminuindo de tamanho. Então, o que o diabo quer fazer? Os seres humanos, eles não são bons servos. Eles vão se invocar para Deus. E aí o diabo está fazendo o quê? Criando inteligência artificial para poder fazer a guerra de Gog e Magog lutar contra o céu e tentar desdolar alguma coisa. Aí você fala, pô, cara, mas batalhar contra Deus, o cara, ele não tem escolha. Fez a cagada, não tem escolha. Então, está reunindo forças para fazer isso. E nós vivemos no meio dessa grande confusão. Aqueles que sobreviverem à inversão, eu não sei quando vai acontecer a inversão, pessoal. Pode ser que aconteça daqui a 400 anos, 100 anos, 10 anos, 1 ano, agora, eu não sei. Eu não sou dono para saber essa porcaria. Mas nós vamos ser os gigantes. Nós seríamos os pés grandes. a humanidade, os seres humanos de 70 centímetros, vão achar que nós somos verdadeiros animais e vamos caçar. E aí vai ter um exército atrás da gente, e a galera vai se focar onde? Dentro de montanhas, como foi no passado. E como é agora? Então, basicamente, o que eu digo para vocês é isso. A ficção imita a verdade. Pode ser. Essa é uma história assim, bizarra, bizonha, para a pessoa que está acostumada com o meio acadêmico, vai me achar louco. Pô, esse cara é loucão, 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 maravilhita, louca, esse cara deve ter fuma... Porque realmente, o cara que nunca viu isso na vida não entende o que eu estou falando e vai ficar doido. Ele vai ficar doido. Aí ele tem que pedir entendimento para o Espírito Santo para tocar o coração para o cara entender alguma coisa. Mas a partir do momento que a pessoa começa a gerar dúvida, o benefício da dúvida, pô, será que aquele gordinho está falando a verdade? Será que realmente seres humanos diminuíram de tamanho? Porque assim, tem muita imagem de crânio, de gigante, tem muita pedra que tem formato do ser humano em países que foi petrificado. Será que esse cara... Aí quando a pessoa começar a gerar o benefício da dúvida, ela vai começar a pesquisar. E aí pode ser que demore um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, uma hora ou outra a pessoa vai se dar conta que aquilo que foi falado era verdade. Tá bom? Bom, eu pelo menos acredito. Se é verdade ou não, infelizmente na internet a gente não pode falar. Quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, acessar mais de 100 aulas, material em PDF, você pode ver o estudo de casos de alunos que tiver sucesso, a minha carteira de investimento tanto em marketing quanto em Bitcoin, tudo bonitinho, exatamente aquilo que eu faço, por isso que os alunos têm resultado, tá no link aí na descrição. Eu, se eu fosse você, eu participava, são apenas vagas, as vagas são limitadas. Eu não sei se nesse momento que você está assistindo o vídeo se tem vagas. Confere se tem, mas se tiver, eu recomendo que participe. Vai ser uma grande transformação na sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.